Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Senta no meu, upa, upa, senta no colo Ela é bandida perfeita piranha, na hora da treta ela não se acanha Ela bate na bunda ela me chama, quando fica de pato gosta que apanha Ela bate na bunda ela me chama, quando fica de pato gosta que apanha Ela bate na bunda ela me chama, quando fica de pato gosta que apanha E ela bateu na bundela no chão Quando ficar de pato gostando de amar